Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma comparação a pedido de alguns inscritos que pediram encaracidamente para eu fazer uma comparação de ambos os comentários da carta aos romanos o comentário do John Murray e do William Hendrickson essas duas obras eu já fiz o review de ambas aqui no canal e eu fiz várias comparações de várias obras aqui da carta aos romanos de vários comentários que eu tenho dessa maravilhosa carta, da carta de Paulo da principal carta do apóstolo Paulo e a principal carta do novo testamento que é a carta aos romanos, que é a carta mais pregada, mais estudada, mais comentada mais falada do novo testamento a carta de Paulo aos romanos, ela é atemporal atemporal ela foi pregada e deve ser pregada em qualquer época que nós vivemos, pois ela é sempre atual e esses comentários são de dois extraordinários teólogos já falecidos os dois eram calvinistas, reformados os dois eram aliancistas o comentário do Hendrickson tem 670 páginas e o comentário do Murray tem 760 páginas então praticamente tem quase 100 páginas a mais do que o comentário do Hendrickson o comentário do Murray é muito mais exaustivo ele comenta mais os versículos também é um comentário exegético como também o comentário do William Hendrickson tem comentários que ele quer mais exaustivo tem comentários que não ele é mais não vou dizer simplório, mas ele é mais objetivo ambos comentam versículo por versículo capítulo por capítulo perícope por perícope o Hendrickson ele vai trabalhar a questão dos capítulos aqui fazendo a exegese do texto pegando as palavras no grego interpretando dando sentido, significado qual é a palavra que se encaixa melhor dando também as posições de outros teólogos quem tem esse comentário sabe que as notas de rodapé são excelentes tanto do John Murray quanto do William Hendrickson então eu não vou dizer qual dos dois é o melhor não tem não tem como dizer que o Hendrickson é melhor que o Murray é melhor isso vai de cada um Elias, qual comentário eu compro? se você tiver condições compre os dois compre os dois mas eu não tenho dinheiro só tenho dinheiro para comprar um qual eu compro primeiro? compre o primeiro do Hendrickson ah, mas eu gosto mais do Murray então compre o primeiro do Murray depois você compra do Hendrickson tá? que não tem como dizer que um é melhor que o outro um cumprimenta o outro por exemplo nessa obra aqui do Murray ele vai trabalhar apêndices alguns apêndices como a visão de Carbart de Romano 5 sobre a justificação ele não trabalha aqui a questão a de Romanos 14 tem um apêndice que ele trabalha aqui da guarda ali dos dias santos do sábado que Paulo fala uns faz questão opa tremeu aqui bati aqui a mão no suporte que Paulo fala da questão de uns faz questão de dias outros consideram iguais todos os dias que Paulo também trata ali da questão do alimento que uns não comiam carne outros não comiam legumes e Paulo fala que isso aí não é importante tanto que Paulo fala de fracos e fortes o forte é aquele que come tudo e o fraco é aquele que se escandalizava com seu irmão vendo seu irmão comendo de tudo e ficava escandalizado porque a igreja de Roma era composta de judeus e gentios esses apêndices que ele vai trabalhar aqui o Murray o Hendrickson não trabalha aqui tá não trabalha aqui porém ambas as obras se cumprimentam ambas as obras dão as mãos apertam as mãos se abraçam ok então mais uma vez aqui lembrando que eu fiz eu já fiz o review de ambas as obras mais uma vez eu vou mostrar aqui por dentro né primeiro eu vou mostrar a do John Murray essa a primeira edição em português foi em 2003 em 2012 teve uma repreensão que vendeu bastante a segunda edição foi de 2016 em português né e a terceira edição em 2018 essa obra vende bastante um dos melhores comentários da carta aos romanos né aqui como toda carta vocês sabem né tem a introdução ali pra trabalhar o autor que foi Paulo a ocasião a igreja de Roma esboço da carta aos romanos o propósito dos capítulos de 1 a 8 o propósito dos capítulos de 2 a 16 e o propósito dos capítulos de 9 a 11 onde Paulo vai trabalhar a questão de Israel né nenhum outro lugar ou nenhuma carta vai tratar sobre o futuro de Israel né porque Israel rejeitou Messias porque a metade do povo não reconheceu Cristo como Messias é só Paulo que vai explicar isso por isso que a carta aos romanos é a carta a principal carta do novo testamento e a mais importante e aqui está o texto de exposição né ele trabalha como eu falei versículo por versículo capítulo por capítulo parte por parte as perícopes são bem comentadas bem exaustivas tá e ele também é muito objetivo coeso e consistente tá aqui eu falei para vocês os apêndices tá a justificação qual é o conceito são 30 páginas aqui página 671 até 701 30 páginas comentando sobre a justificação em Paulo de fé em fé expressão que Paulo usa lembrando que no antigo testamento a palavra fé nome a palavra só vai aparecer em Abacuque 2 vocês sabiam disso claro que no antigo testamento tem um conceito de fé está lá o conceito isso é fato mas a palavra o nome fé só vai aparecer em Abacuque outra questão aqui de Isaías 5311 o apêndice de Carbart e Romano 5 eu não gosto de Carbart tá mas ele foi um grande teólogo o cara pensou fora da caixinha tá o cara pensou fora da caixinha camarada assim está ordinário a visão dele eu não gosto dele tem um comentário dele de Romanos eu não comprei porque eu não vou ler então para comprar uma obra porque eu não vou ler então vou jogar dinheiro fora mas ele é excelente então aqui vai tratar a visão dele de Romano 5 sobre a justificação que é totalmente diferente e eu não concordo também mas ele trata aqui no apêndice o apêndice E a questão ali de Romano 5 um dos privilégios de Israel Levítico 18.5 as autoridades de Romanos 13 tá a submissão às autoridades Romanos 14.5 e o descanso semanal que eu falei aquela questão ali que tinha pessoas que guardavam na igreja dias sagrados como sábado dia santo e Paulo fala tem uns que fazem questão de guardar dias outros consideram iguais todos os dias Paulo fala do alimento uns comem determinado alimento e outros comem outro isso não interfere na salvação na fé Paulo trata sobre isso aqui o Murray fala desse apêndice aqui o irmão fraco também ali de Romanos 14 Paulo divide entre os fracos e os fortes os fracos e aqueles que não comia de tudo tinha vazia discriminava os irmãos que comiam de tudo que comiam carne que para eles era sacrificada a ídolos aquela coisa toda esse é o irmão fraco o irmão forte é aquele que comia de tudo aí tem aqui o último apêndice a integridade da epístola a integridade da epístola então esse aqui é um detalhe importantíssimo maravilhoso que o Hendrix não trata e nenhum outro comentário trata só o Murray isso faz desse comentário um grande comentário um extraordinário comentário continuando aqui deixa eu ir logo para o comentário o autor igreja em Roma vamos lá lembrando que é capa dura bonito esse comentário aqui é o esboço da carta os romanos vamos lá sem demora sem delongas aqui está o capítulo 1 se você quer acompanhar com a bíblia lendo a bíblia o texto e depois fazendo anotação consultando enfim você pode usar se você não quiser usar o texto bíblico aqui está o texto está a exposição que é a saudação primeira parte primeira subdivisão primeira subdivisão versículo de 1 a 7 que é a saudação que é engraçado que é essa saudação aqui é a saudação mais longa de Paulo nas outras cartas você não vê uma saudação tão longa assim que Paulo dá aqui a carta aos romanos e que aqui começa a exposição como os versículos de 1 e 2 ele começa a comentar Paulo Paulo inicia a maioria de suas cartas evocando seu ofício apostólico aí está aqui as outras cartas que Paulo começa dizendo que ele era apóstolo porém começou romanos identificando-se como servo de Cristo que é a palavra lidoulos escravos no grego não devemos supor que o seu propósito ao fazer isto era colocar-se na mesma categoria daqueles a quem estava escrevendo Paulo era homem era homem nitidamente humilde tendo chamado a si mesmo de o menor de todos os santos mas sua finalidade em denominar-se servo de Jesus Cristo foi afirmado no princípio de sua carta a interesa de sua comissão e de sua dedicação a Cristo Jesus como Senhor não surgira de Paulo a iniciativa de escrever esta carta ele era apenas servo de Cristo escravo dolos nas páginas do antigo testamento devemos extrair o significado do título servo que Abraão usou Moisés Davi Isaías os profetas que eram todos servos do Senhor o apóstolo aplica ao serviço prestado ao Senhor Jesus Cristo esse alto conceito de dependência e consagração isto revela que ele não hesitava em atribuir a Cristo Jesus a posição dada ao Senhor no antigo testamento e também mostra a visão de Cristo apresentada aos leitores romanos aos crentes de Roma Paulo recomendava a si mesmo como servo de Cristo olha que interessante tá aí lembrando que há três verdades centrais aqui nos versículos de 1 e 2 quando Paulo trata aqui olha só Paulo servo de Cristo isso aqui é um senso de humildade chamado para ser apóstolo é o senso de autoridade separado para o evangelho de Deus que é o senso de responsabilidade isso aqui dá até uma mensagem para você pregar olha aí que maravilha assim como o escravo naquela época e segundo o Ian Wiesber havia aproximadamente mais de 6 milhões de escravos no Império Romano todo o trabalho que era feito era feito de escravos e tinha aqueles escravos voluntários voluntários que não eram que se vendiam como escravos para pagar uma determinada dívida ou queria trabalhar para o seu senhor tinha um prazer de trabalhar para o seu senhor e o escravo não tinha vontade própria tá ele era totalmente a sua vontade era servir ao senhor era o senhor que mandava nele tá não tinha vontade própria quando Paulo fala que ele é escravo de Cristo servo de Cristo dolo de Cristo ele está falando olha eu não faço a minha vontade eu faço a vontade de Cristo então essa exposição aqui o Murray faz de maneira fantástica olha aqui só os versículos de 1 e 2 comentando tá aqui ele vai tratar sobre apostolado olha só só os versículos 1 e 2 como eu falei é bem exaustivo né esse comentário depois aqui ele termina que os versículos 3 e 4 tá ele começa a comentar olha só muita coisa aqui só os versículos 3 e 4 lembrando que as notas de rodapé são excelentes também aqui ó tem bastante nota de rodapé tá bastante mesmo aqui ó nota assim de rodapé onde ele vai dialogar com outros teólogos tá acerca do texto grigo algumas posições tá vai trabalhar aqui Calvino vai trabalhar Patrística enfim outros comentários de Romanos na época dele lembrando que esse comentário é bem antigo já né faz anos que Murray morreu muitos anos já só os versículos 3 e 4 ele comentando muita coisa olha só olha só e aqui chega no versículo 5 e assim sucessivamente queridos tá deixa eu ir aqui ó pegar pra vocês aquela questão de Romanos 5 né olha aqui ó pega Romanos 7 vai a morte relativamente a lei Romanos 7 de 1 a 6 aqui ele trabalha a primeira subdivisão versículo 7 e 4 aqui tá o texto tá uma uma breve exposição aqui dessa perícope e aqui começa a exposição versículo 1 depois versículos 2 e 3 analogia que Paulo faz do casamento né versículo 4 olha só só o versículo 4 ali expondo depois ele pega aqui os versículos 5 a 6 tá aí vai trabalhando e sempre aqui embaixo as notas de rodapé é assim que Murray trabalha esse comentário comentários bem exaustivos com bastante notas de rodapé tá aonde ele vai dando sentido no texto explicando os textos mais complicados ele vai dando a posição dele tá tem várias ele dá as posições possíveis e dá a posição dele o que ele pensa acerca daquele texto assim também faz o William Hendrickson então é um comentário maravilhoso maravilhoso tá do Hendrickson agora do Hendrickson não do Murray né agora eu tô confundindo aí as coisas e aqui agora o comentário do do William Hendrickson né que é aquela série muito famosa do comentário da cultura cristã de capinha vermelha né do William Hendrickson e Simon Kistemake Simon Kistemake começou com William Hendrickson mas o William Hendrickson morreu não deu pra terminar e quem termina essa série foi o Simon Kistemake que também faleceu se não me engano ele faleceu em 2016 2017 por aí tá esse comentário é um dos comentários mais vendidos da carta dos romanos porque é um dos melhores comentários e não é não só os melhores comentários é um dos melhores comentários ele você não vai encontrar a melhor introdução da carta aos romanos introdução é do Hendrickson eu não encontrei o documentário eu tenho 16 comentários da carta aos romanos e sempre leio a introdução né e não encontrei até hoje uma introdução que nem ele dá tá muito boa a introdução dele não só a introdução mas toda a exposição que ele faz de romanos primeira edição de 2001 e 3 mil exemplares vendeu logo tudo a segunda edição de 2011 também 3 mil exemplares e a primeira repreensão que foi da segunda edição em 2011 foi em 2019 também 3 mil exemplares não sei porque a editora cultura cristã não passa disso 3 mil exemplares em vez de fazer muito mais porque vende muito esse material que vende demais tá e aqui está o sumário nem mostrar aqui porque mostra toda a exposição né escorrer logo para o prefácio aqui ó o prefácio ele já começa reinventando né romanos é um livro animador é saturado de instrução no tocante a vida e doutrina saturada aqui não é o ponto negativo tá gente mas o ponto positivo comunica o conforto à vida e como todo pastor fiel sabe as outras pessoas sempre tem testificado também na hora da morte e por aí vai vamos lá aqui a introdução a carta aos romanos a epístola aos romanos ele começa aqui ó falando sua aplicabilidade sempre em toda parte falando que a carta aos romanos é atemporal nenhum comentário vai tratar sobre isso só o Hendrickson o autor da carta aqui ele vai tratar vai trazer a patrística os pais da igreja sobre a autoria de romanos a paulo coisa que nenhum outro comentário vai trazer tá o fragmento de moratoriano né o cano de moratório ele vai trazer aqui todas essas questões as questões Policarpo Policarpo de Esmina Policarpo que foi discípulo direto de João tá que é os pais da igreja Inácio de Antioquia enfim ele traz um um paralelo ou melhor faz uma exposição muito grande mostrando né o que os antigos teólogos falaram acerca dessa carta que nunca teve dúvida até os os liberais não negam a autoria a sua autoria né a autoria paulina aqui ele vai falar que Paulo escreveu lá de Corinto tá onde ele ficou ali três meses para passar o inverno no capítulo 18 de Atos ele trabalha essa questão tá dando mais peso ele é demais é demais aqui ó sobre o autor da carta né deixa eu pegar aqui olha o que ele trata muita coisa que ele trata aqui sobre a autoria de Paulo o autor da carta vamos lá olha só por isso que é a melhor exposição e da introdução a carta de Paulo não tem outra lugar e data de composição olha destinatários muita coisa aqui meu Deus do céu aqui ó ocasião e propósito ele gasta aí mais de 40 páginas só pra introduzir a carta você não vê outro comentário fazendo isso só do Henderson deixa eu correr aqui já tem 20 minutos o texto tema em sumário olha só ele faz um paralelo né com romanos e gálatas sobre a justificação que a carta de Paulo aos gálatas também trata sobre essa questão da justificação ele faz o paralelo aqui ó os capítulos de romanos com os capítulos de gálatas tá justificação pela fé capítulo de 1 a 15 aqui ele faz um todo paralelo sobre a justificação e depois terminando ó página 50 termina a introdução e na página 50 e 3 ele começa a exposição aqui ó capítulo de 1 a 15 aqui tá a exposição tá dos versículos de 1 a 7 que é a introdução e aqui ele começa o comentário Paulo um servo de Cristo Jesus chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus aí ele começa tá mostrando as outras cartas que Paulo inicia assim também invocando o seu apostolado vamos lá aqui ó eu até anotei aqui que isso aqui é excelente né que ele fala a relação do apostolado né porque outras pessoas foram chamadas de apóstolos né assim como Barnabé Andrônico e Júnias enfim então ele explica o conceito de apóstolo tá não dá para falar aqui porque aqui é uma comparação tá então é excelente aqui a exposição que ele faz eu anotei tudo aqui ó ele é tudo riscado né as características do apostolado pleno tá o apostolado dos 12 e Paulo eram como se segue aqui ele vai dar tá tinha que ter andado com Jesus ser chamado diretamente por Cristo tudo aqui ele vai abordar excelente tá ele comentando versículos 1 e 2 quer dizer só o versículo 1 na verdade né depois aqui eu começo a comentar o versículo 2 olha só os versículos 3 e 4 embaixo assim como Murray bastante nota de rodapé tá o William Hendricks ele era professor de grego então ele conhecia o grego como ninguém tá o cara é um era um erudito no grego então ele trabalha aqui o grego como ninguém ó as palavras em grego os textos difíceis ele vai dar a posição dele né o que aquela palavra significava é excelente então se você comprar tanto do Murray quanto o do Hendricks você não vai se arrepender minha orientação é que vocês comprem os dois se não puder comprar os dois compre eu gosto do Hendricks então compre o primeiro do Hendricks não gosto mais do Murray então compre o primeiro do Murray mas tenham os dois em sua biblioteca tá bastante nota de rodapé aqui tá em todas as páginas praticamente ele comentando aí vem aqui o versículo 5 e assim sucessivamente deixa eu correr aqui deixa eu correr aqui já estamos em 25 minutos olha só deixa eu mostrar alguma coisinha aqui aqui ele vai tratar aquela questão de versículos 14 e 15 que fala sobre gregos e bárbaros a cultos e incultos que Paulo era devedor a pregar o evangelho explica cultos e incultos gregos e bárbaros aqui aquela aquele como Paulo era judeu aquela questão que Paulo trabalha né que também o antigo tratamento trabalha daquele deixa eu ler aqui ó a ampla variedade de explicações dessas palavras pode causar certa surpresa como o vejo como o vejo o que temos aqui é um exemplo do tipo de paralelismo no qual o segundo membro ainda que repetindo o pensamento do primeiro ele acrescenta algo a guisa se explicação a guisa se explicação em outros termos então como Paulo era judeu ele entendia muito bem essa regra né do paralelismo judaico você vê salmos isso o tempo todo principalmente o salmo 119 como a primeira linha cultos e incultos tá ele só troca as palavras aqui embaixo gregos e bárbaros ele quer dizer a mesma coisa só com palavras diferentes tá aqui ele vai esmiuçar isso excelente né aqui está o esboço que ele vai tratar e vai continuar o seu comentário tá olha só trabalhando gringo trabalhando notas de rodapé excelente excelente tá que ele vai tratar sobre a justificação versículo 17 o que é justificação o significado da justificação pela fé como você pode trabalhar o que significa a justificação pela fé em Paulo a ideia da justificação pela fé em Paulo tudo isso ele trabalha aqui William Hendrickson então esses dois comentários são excelentes trabalham a exegese a hermenêutica são coesos são precisos você não pode ah não concordo com tudo que eles falam tudo bem mas vocês não podem negar que eram homens de Deus que trabalharam se debruçaram sobre a cata aos romanos e deram o melhor de si então ambos os comentários são melhores são maravilhosos e eu não vou dizer que um é melhor que o outro um cumprimenta o outro isso é questão de preferência tem gente que gosta mais do Murray tem gente que gosta mais do Anderson então se vocês poderem compre os dois tenha os dois tá tenha os dois que eu tenho certeza que você será edificado e quando for pregar sobre essa carta tenho certeza que você vai usar ambos caso você tenha ou compre os dois eu uso bastante os dois principalmente na série que eu estou fazendo da carta aos romanos e se vocês gostaram de mais uma comparação deixe aqui o seu like deixe o seu comentário tá comente mesmo comente mesmo se vocês gostaram ou não gostaram faça suas críticas os seus elogios se inscrevam no canal se você não é inscrito divulgue esse canal para os seus amigos para os seus colegas para aqueles que gostam de bons materiais teológicos e acadêmicos graças e paz mais uma vez muito obrigado pelo seu carinho pela sua atenção até os próximos revios e aí e aí e aí Obrigado.